Com certeza, mas assim, não adianta nada, não tem nada ganho ainda né cara, porque imagina se a gente classificou e tudo, passamos do craque e não passamos do São Caetano, não adianta nada, então é uma coisa que a gente está feliz e tudo, agora é duas finais aí que a gente tem pela frente. Como que você está aí a sua contusão cara, porque você teve que sair de ambulância lá do estádio, vai para o jogo contra o São Caetano? Eu quero né, eu quero ir para o jogo, ficar de fora agora ninguém quer né, mas não depende só de mim né, tem a dor do meu pé, tem a lesão que constatou, então vamos tratar durante a semana aí, vamos ver o que a gente pode fazer, correr contra o tempo aí o máximo para estar no jogo. As pancadas foram fortes lá, você acha que o time do craque pegou pesado com vocês? Ah, não só lá né cara, o campeonato todo é assim, Série D é muito pegado né, e a gente às vezes pega uns juízes ainda que deixam o jogo correr, tem jogada que é da vermelha direto, da amarela, às vezes não dá nem falta, mas isso é normal do futebol, é uma coisa que a gente já está acostumado. Vitinho, boa tarde, até na hora que você chegou falou assim, ficar fora dessa fase, nem pensa né, agora já tudo que, já são páginas viradas, primeira fase, esses dois confrontos contra o craque, mas ainda fica muita coisa de lição para o Botafogo né, principalmente esse último jogo lá em Catalão. O que o Botafogo agora nessa fase final, onde que vale o acesso, quais erros não podem ser cometidos, que você viu que o Botafogo cometeu lá em Catalão, nesses jogos aí de oitava de final? Ah cara, eu acho assim, é igual você falou aí, agora é praticamente outro campeonato né, duas finais aí que a gente tem, então, São Caetano vai ver vídeos do nosso time, a gente vai ver o deles, e eu acho que quem errar menos nos dois jogos vai sair melhor. Eu acho assim cara, todo time, qualquer time do mundo tem erros né, falhas, a gente tenta minimizar com os treinamentos, com o Marcelo olhando e vendo o que tem que consertar, eu acho que não cabe a mim assim, ficar falando o que a gente tem que melhorar ou não sabe, acho que tem que deixar isso para o treinador, para a comissão técnica, porque eu acho que eles durante o jogo de fora, vê melhor do que a gente. O fato de ser uma equipe também aqui do estado de São Paulo, como você falou, eles vão ver vídeo de Botafogo, o Botafogo vai ver vídeo deles, o acesso à informação, por ser um time mais conhecido aqui, também torna aí as armas desse duelo mais a amostra para as duas equipes, e se você conhece alguém que está no São Caetano, trabalhou com o técnico do São Caetano Martins, que é conhecido como o rei do acesso? Então cara, eu não trabalhei ainda com o treinador, o Luiz Carlos esteve no Oeste, mas eu cheguei e ele foi embora no outro dia, então não teve nem oportunidade de trabalhar com ele, eu conheço alguns jogadores de trabalhar contra, de jogar contra, mas em si assim de ter amizade não, agora de ser um time aqui do estado de São Paulo, claro que a gente tem visibilidade né, a gente, jogadores, a gente conversa entre nós, teve jogadores que jogam o que já jogaram lá, e dá para ver vídeos também né, durante a semana aí, o Marcelo vai passar para a gente ver, isso aí fica nítido cara, não tem como esconder, quando você joga televisão mostra, tem vídeo, hoje em dia tem muita tecnologia para mostrar um jogo e ver o que o time erra, o que é o ponto forte, o ponto fraco, então isso é normal também. Vitinho, o pessoal comenta muito do São Caetano por ter feito a melhor campanha né, e aí consequentemente o Botafogo entre os oito, aqui tem a pior campanha, você acha que isso de alguma forma interfere, tanto parte técnica ou tática, quanto psicológica, digamos assim, o Botafogo usando isso a favor do Botafogo, com motivação de superar a equipe de melhor campanha? Sim, sim, porque, eu acho assim, não tem muito que, a gente tem respeito pelos times né, igual a gente teve pelo craque, e tem pelo São Caetano, eles não fizeram a melhor campanha à toa, então, tem que ter respeito né, de todas as formas, mas, não tem muito essa, porque é dois jogos finais ali cara, igual a gente teve com o craque, o craque fez, foi acho que cinco pontos a mais que a gente, né, foi isso, cinco pontos a mais que a gente, a gente acabou tirando o craque, então, acho que não tem muito essa de, ah, porque o time fez tantos pontos, e o Botafogo fez bem menos, eu acho que na hora dos dois jogos ali, é, finais ali, igual eu falei, quem errar menos vai, vai passar. O que que vocês já viram do São Caetano, você acompanhou alguma coisa do São Caetano já, o Veiga já passou alguma coisa, é, você já foi atrás de alguma coisa do São Caetano? Não, eu não fui atrás, e também o Veiga ainda não passou, porque a apresentação foi hoje né, mas, eu já vi alguns jogos deles assim, entendeu, me passando assim e tal, e é um time muito bom, muito experiente né cara, acho que tá vindo com a base aí da dois aí que eles disputaram, então, já tem um certo entrosamento. Então, Vitinho, aproveitando, acabou de sair, o Morozzo tem, publicou a reportagem e o Luiz tava aqui ainda né, mais 15 mil ingressos aí pra torcida vir, é, apoiar o time, é um, digamos, não vai pesar num favoritismo, mas pesa dentro de campo. Muito, pesa muito, a torcida vem aí, ela lota estádio, fica, fica muito bonito né cara, de se ver, estádio vazio não é legal nem pra, pra quem tá transmitindo, nem pra quem, principalmente pra quem tá jogando, então, acho que é muito bom a gente jogar a favor da nossa torcida, sempre empurra, sempre dá aquele algo a mais ali pro jogador tentar chegar numa bola, uma dividida, então, é muito importante e, tomara que libere bastante garrafa pet aí pra, quanto mais pessoas virem, melhor. Obrigado. 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 Obrigado.